Kampai! Esse vídeo deveria ser pra dissecar o trailer de Velozes e Furiosos 7. Mas aquilo é uma merda tão grande e já saiu o trailer oficial do filme solo dos Minions. E você aí feliz com Interestelar. Eu confesso que eu não gosto totalmente de nenhum dos filmes do meu malvado favorito. São filmes bonitinhos, mas que não tiveram aquele carisma que os filmes da Pixar conseguiam ter no começo. Aquele charme de Toy Story, aquele charme de Wall-E. Eu acho que o meu malvado favorito, 1 e 2, eles falham pelo roteiro capenga, que não tem aquela pegada de diversão. Principalmente aquele segundo que tem o lance de arrumar uma namorada pro grupo. Sei lá, sei lá, não gosto, não gosto. Mas acontece que foram os filmes que introduziram os capangas mais divertidos do universo. Os Minions. Um dia desse eu li na internet que o meu malvado favorito é um filme sobre Minions com pessoas atrapalhando o tempo todo. E é exatamente isso. Esse primeiro trailer conta a origem dos Minions. Eles emergem do mar em busca do ser mais desprezível do planeta. E vão acabando com eles um por um. Encontrar um mestre era fácil. Mantê-lo vivo era o desafio. E aí, em busca de um novo malvado, 3 deles partem em uma jornada épica que acabam, obviamente, em Nova York. Nova York 1968, 42 anos antes de grupo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho do sucesso desses adoráveis personagens amarelos que falam uma língua que parece que a gente entende, mas que a gente não entende bolhufas. A molecada de hoje em dia não tem referência, não tem ideia do que foram os 3 patetas e da importância que eles tiveram pro humor. Muita gente glorifica o Chaplin com razão, mas o Chaplin era refinado, sutil, inteligente, um humor nos detalhes. Os 3 patetas não. Eles eram idiotas, com humor pastelão, com tudo muito exagerado. Os limites do cara era um enfiar a mão na fuça do outro. Os 3 patetas eram tão foda que eles tinham uma cláusula que proibia de baterem muito forte um no outro. 1, 2, 3... Então, amigos, vocês adoram os Minions, mas eles não existiriam se não fossem pelos 3 patetas. A dica que eu deixo é que vale a pena dar uma pesquisada no Google, no YouTube, e conhecer um pouquinho mais desses 3 gênios da comédia. Que na verdade eram uns 5, 6, mas isso é outra história. Você sabia que a tradução de Minion para o português é a Secla? Deixa eu explicar o que é a Secla pros mais lerdinhos. A Secla é aquele seguidor, subalterno, menos importante, aquele menorzinho lá embaixo de uma pessoa muito poderosa. Lembrem-se, o Nerd Rabugento veste Not Safe For Work NSFW. Visite o site da NSFW e escolha uma camiseta nerd pra você se destacar na multidão. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a página do Nerd Rabugento no Facebook e seja você também um patrão do Nerd Rabugento. Sim, você pode mandar em mim, você vai perder essa oportunidade de me transformar no seu Minion particular? Sugena no link também Se inscreva no canal do Nerd Rabugento. Sugenda no canal do Nerd Rabugento, siga o meu Patreon e inscreva-se no canal. C drive fueran alla Patsın E aí e aí ó e aí e aí E aí